O que é isso? A força com seu esplendoroso escudo? Claro! Espere aí! Como? Oxi, aqui é o Tom... Bom trabalho! Vamos procurar uma entrada! Vamos! 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 Preciso dar um jeito nesse fogo. Meu escudo deve ser capaz de abrandar as chamas. Preciso dar um jeito nesse fogo. Preciso dar um jeito nesse fogo. Preciso dar um jeito nesse fogo. Meus poderes podem ser úteis nesta situação. É, mas aqui não é o que abre. Parece que não somos bem-vindos. É, talvez seja um pouco complicado de entrar. Vamos dar uma olhada por aí para tentar encontrar uma chave de energia. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mentira. Certo, agora estamos progredindo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou vendo alguém. Com licença. Olá. Você está bem? O que aconteceu aqui? Onde está o restante da equipe? Que diabos? Pelas portas de meu pai. Que loucura é essa? Deve... deve ter sido a radiação ou algo assim. Concordo. Precisamos resolver essa situação agora. Vamos! Você acha que consegue abrir essa porta, Capitão? Não consigo alcançar o botão daqui. Deve haver um jeito de ricochetear o escudo nessa direção de um ângulo adequado. Acaba. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bem bem, Sama. Deixa comigo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Tem nem prédio aqui em cima. A boa até é caralho. E aí Também se move Oxi ele não quer soltar Ou é daqui Pera Pronto viu até que eu tenho utilidade Vamos ver como vocês se saem contra mim Os vilões de uma maranha Choque Eu canto material pra piadas E por falar imaterial, do que é feita a fantasia afinal? Você é fã de almofadas bregas? Ei, o que foi que eu acabei de falar? Pare de zombar do Choque Com certeza não foi um ponto alto da minha carreira Cuidado com as explosões do Choque, pessoal! Tá tudo sob controle A gente só precisa continuar no ataque Vocês estão me irritando, sabiam? Ei, o que tá acontecendo? Mistério Hahahaha Gostariam de me testar, seus coos de mente flaca? Mistério? O que o cabeça de aquário tá fazendo aqui? O que vocês têm? Vocês estão me irritando, sabiam? Ainda não terminei Seus bons samaritanos de uma figa Estão gostando da nossa festinha? Meus amigos adorariam conhecê-los Esses outros mistérios são só ilusões, né? Não sei, parecem bem reais pra mim Bom, como a gente sabe que o Choque é de verdade É melhor tentar chegar nele Deve ter alguma coisa por aqui que dê pra lutar contra o Choque É melhor metade Tento que eu podia usar essas coisas para pagar!!! Mel descentralizando este par Temata Que as ultivas Tchau! Então parece que a ideia de todos os poderes de uma aranha não inclui isso. Skaduz! Ok! Agora vocês estão pedindo mesmo! Ah, você quer mais, não quer? Com prazer! Vai, Shocker! São três contra um! Desiste! Caralho! Cala de baixo! Espera aí, meu sentido aranha está picando. Tem algo errado! Surpresa! Ai, carai! Peguei você! Agora você está à minha mercê! Ai, isso é que é uma experiência inspiradora. Ei, que salve é essa? Entendi. Aham, o que temos aqui? Novas presas para Craven e o caçador? Aranha, está tudo bem? Para onde foi o avô? Acho que temos problemas maiores para nos preocupar agora. Primeiro, vejamos como vocês sobrevivem na selva, heróis! Oh oh, gatinho bonitinho! Não, por favor! É tudo bem? Não, por favor! Pessoal, vai ver, a gente pode construir alguma coisa pra chamar a atenção do leão. Quem diria? Nosso amigo só tava com foda. Vocês acham que conseguem ser mais espertos que Kraven e o Caçador? Vocês estão prestes a virar uma espécie ameaçada de heróis. Cuidado, pessoal. A gente tá lutando contra alguém que realmente escolheu esse uniforme. Quem sabe do que ele é capaz? Vou pegar vocês. Cuidado com os ataques deles. A gente precisa escolher um bom momento para atacar. Ah, vejamos como vocês lidam com isso. Ai, vem ele. Cuidado! Tchau... Tchau, botão vai dar me esmalte. Vocês não tem chance de me derrotar. Já cacei animais maiores que vocês. O único animal por aqui é você, Kraven. Aliás, animal não. Você é uma besta. Não pode ser! Eu sou Kraven, o Caçador! Esse cara gosta mesmo do som do próprio... Ele acha que a gente esqueceu ou algo assim? Ah, quem dera. Ai... Ah, o que aconteceu? Sua brincadeira de safari acabou, Craven. É melhor escolher um novo hobbie. Acabou. Ah, o outro. Notável, mas não notável o bastante. Muito octaves. A sorte que você acabou suas crashes intrometidas. Agora vocês vão enfrentar um adversário muito superior. Tive a sensação de que tava rolando algo sinistro. Mano, ele é da janela ver. Puxa, é grande massa. Ah, ah, ah. Acabou. Não há como fugir. Rápido, não parem de se mexer em todos ele atira. Que tal sacudirmos um pouco as coisas, hein? Não, obrigada, se você não se importar. Peguei vocês. Tomem isso! Atenção, pessoal. Ele vai atacar. Puxa, tape-ela. SSB. O bullying seráermen mesmo? Ah! Osorbr DRU. saia do saia matral. Espearlto. Minha coleção vai só aumentando Quero ver vocês sobreviverem a isso Tchau Não. Como isso é possível? Minha genialidade é infinita. Sim, funcionou. Acho que temos uma chance de derrotá-la. Sim, funcionou. Ah, pelo que saiu. Sim, funcionou. 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 um dimensional rolando aqui. Povo de Manhattan, bem-vindos a Cronópolis. Naqueles que se culparem a mim e me bajularem, serão recompensados. Já os que me desapontarem serão deixados de lado. Quanto aos supostos heróis, eles verão que a vida será o desafio no meu mundo dos monstros. A Cronópolis? Mundo dos mundos? O que você acha que significa? Vai ter que esperar. Ainda temos bandidos para deter. Galera duende. Não é o seu duende? Não, parece do futuro. Diz aí, qual é o lance aqui? Vocês saíram de alguma convenção? Tá na cara que faltam os detalhes nesses uniformes, mas o molejo tá incrível. Que tal derrubar esse bobão antes que a gente comece a contar segredos? Vocês? O que vocês estão fazendo? Ei, por que a pressa? É, sou quase livre. Precisamos de respostas. Não posso deixar ele escapar. Quem tá rindo agora, mamãe? Eu disse que vocês estão conseguindo me deter. Não, não, não tá fugindo. Fiquem longe de mim. Não, não. Não dá nem para mirar, mamãe. O que é isso? Ah, não tinha que bater... Não tinha que bater... Ah, não tinha que bater... Mas o que? Ah, não... Não achava que ia fazer isso hoje de jeito nenhum. Pois é... Suas... Pragas patéticas... Não tinha que bater... Não tinha que bater... Eu só queria ir pra casa. Pra pegar ele ainda. Todo esse perigo recente faz você perceber como é. É assim que se faz. Cadê aquele duendo infernal? Hora de voltar ao mito. Sua proximidade já está começando a me incomodar. Pera aí, só queremos usar autógrafo, não tão rápido. Você é mais forte do que parece. Mano. Parece que isso está funcionando. Não achava que ia fazer isso hoje de jeito nenhum. Pois é, meus dias têm sido assim. Veja lá quem ficou responsável por remover a neve, precisa melhorar o desempenho. Ah, não foi o suficiente, vou tentar de novo. Que nojo. Doente do futuro, cavaleiros do passado, o que está acontecendo? É melhor eu voltar. Vespa, está vendo isso? Visto, parece que eles vieram de algum tipo de portal. Estou captando outro. O que o Guerra Sônica está fazendo aqui? O resto dos Vingadores precisa descobrir por que o Kang nos trouxe aqui. Por sorte, nós temos ajuda. Aí, que bela reunião. É. Eu devia ter trazido a minha fita nova. Deixem para depois, pessoal. Temos trabalho a fazer. O que você sabe sobre o Kang? Tudo o que eu preciso. Que é um cara extremamente mau. E... É cúmplice dele. Ravonna Henslayer. Quando o Kang conquistou o reino dela, ela se tornou a noiva dele. Doutor Estranho. O Kang poderia atacar várias eras do tempo simultaneamente? É possível. É preciso pesquisar mais a fundo. Duas equipes. Uma para perseguir aqueles cavaleiros. Outra para ver onde o Guerra Sônica foi. O que você sabe sobre o Guerra Sônica? O que você sabe sobre o Guerra Sônica?